No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nega pedido de governador Wilson Witzel para suspender processo de impeachment na Assembleia Legislativa. Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é indiciado pela Operação Lava Jato Eleitoral da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção passiva. Novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, toma posse, se diz a favor da laicidade do Estado e nega ter cometido violência. Essas e outras notícias, reedição desta sexta-feira, 17 de julho do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro deu posse ontem ao quarto ministro da Educação no seu pouco mais de um ano e meio de governo. O pastor da igreja presbiteriana, Milton Ribeiro, assumiu o cargo com o discurso de conciliação, afirmando que conduzirá sua gestão com base nos princípios constitucionais e respeitando a laicidade do Estado. Além disso, o novo titular da pasta garantiu que nunca defendeu a violência nas escolas em uma tentativa de justificar uma afirmação sua anterior quando mencionou que a dor deve fazer parte da educação das crianças. Em vídeo que estava disponível nas redes sociais, ele afirmava que a correção não será obtida por, abre aspas, métodos suaves, fecha aspas, com exceção a algumas crianças superdotadas que entenderiam os argumentos dos pais. A grande verdade é que só se engana quem quer. Está na cara que Milton Ribeiro será mais um desses integrantes da ala ideológica do governo, talvez menos ignorante que seus antecessores Ricardo Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, mas com um nível de conservadorismo semelhante na condução da educação do nosso país. Não por acaso, ele disse em seu discurso de posse que quer, abre aspas, resgatar o respeito, fecha aspas, pelos professores e reverter um cenário de, abre aspas, desconstrução da autoridade, fecha aspas. Talvez o grande desafio deste seu início de gestão seja a aprovação no Congresso do novo Fundo de Financiamento da Educação Básica, o Fundeb, que pode ser votado já na semana que vem. Todo mundo sabe que o diálogo entre o Executivo e o Legislativo anda dificultado por conta da gestão trágica de Abraham Weintraub. Cabe a Ribeiro reconstruir as pontes, especialmente com os deputados. Enquanto isso, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi indiciado pela chamada Operação Lava Jato Eleitoral da Polícia Federal por suspeita de prática dos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Também foram indiciados o ex-tesoureiro do PSDB, Marcos Monteiro, e o ex-assessor de Alckmin, Sebastião Eduardo Alves de Castro. A medida teve como base a delação de ex-executivos da construtora Odebrecht, além de análises periciais em equipamentos eletrônicos. Cabe agora ao Ministério Público de São Paulo decidir se apresenta denúncia contra o político. Resta saber o que farão aqueles liberais amigos famosos desses tucanos, porque as fotos nas redes sociais em celebrações com Alckmin, Aécio e companhia já assumiram faz tempo. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do Programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares, com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor e professor titular de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. João César, bom dia! Bom dia, Anderson Gomes. Muito obrigado pela oportunidade do diálogo. Aliás, diálogo é a palavra-chave, se desejarmos superar o bolsonarismo e as suas consequências mais funestas, sobretudo a retórica do ódio. João, eu quero te agradecer por conversar conosco aqui no Faixa Livre. João, a situação política do país há muito tempo tem nos trazido uma série de preocupações. Tivemos toda aquela consertação neoliberal contando com o auxílio luxuoso da Operação Lava Jato que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff e à prisão do ex-presidente Lula com sua consequente saída das disputas das eleições de 2018. A chegada de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto foi a cereja do bolo desse processo. Só que parece que o tiro dos liberais saiu pela culatra, pois o ex-capitão do exército, que nós já conhecíamos de longa data, tem se mostrado uma figura completamente incapaz de administrar o país. Antes de nós analisarmos alguns temas específicos, João, eu gostaria de te ouvir a respeito de todo esse processo que nos levou à chegada do Jair Bolsonaro à presidência. Vamos lá, Anderson. Essa questão é muito complexa e, no fundo, ninguém tem ainda uma resposta definitiva. Mas eu vou sugerir uma hipótese para a nossa reflexão. Eu creio que nós precisamos voltar ao ano de 2013 e às manifestações de junho deste ano. É verdade que, ainda hoje, nós não dispomos de um consenso interpretativo sobre o significado real das manifestações de junho de 2013. Mas, pelo menos, parece possível caracterizar o principal efeito das manifestações. Este efeito, eu proponho, foi a centralidade do ativismo que terminou por modificar o cenário político brasileiro. O ativismo derivado das manifestações de junho de 2013 foi, em alguma medida, a emergência de um paradoxo. Paradoxo que ainda hoje domina a cena política brasileira. E, enquanto não resolvermos este paradoxo, seguiremos reféns de possíveis movimentos como o bolsonarismo. Qual seria o paradoxo, Anderson? Eis o que eu proponho. Veja lá o que você acha dessa ideia. 2013 representou, sobretudo, um enorme levante antissistêmico. Estávamos na véspera da Copa do Mundo, recebíamos missões da FIFA, que exigiam, de forma muito arrogante, um padrão FIFA para a realização da Copa do Mundo. Vários estádios eram construídos em todo o Brasil. Era evidente para todos nós que a construção desses estádios significava simplesmente uma porta aberta para a corrupção. E, ao mesmo tempo, o povo brasileiro começou a se ressentir da exigência de um padrão FIFA para a Copa do Mundo. Ora, por que não um padrão FIFA para o nosso cotidiano? Por que não um padrão FIFA para o transporte público, para a educação pública, para o SUS? Por que não um padrão FIFA para o povo brasileiro como um todo? Quando as manifestações explodem, todos nós sabemos que nunca a questão foram os 20 centavos. A questão real foi um sentimento profundamente antissistêmico. A ideia é concreta de que os poderes brasileiros, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, se estabeleceram como autênticas castas, atribuindo-se privilégios que são retirados do povo brasileiro como um todo. Uma resposta às manifestações de junho de 2013, e é preciso dizer que as esquerdas não compreenderam as manifestações e o governo da então presidente Dilma Rousseff reagiu muito mal. Duas reações principais marcaram o desenvolvimento da política brasileira. Em primeiro lugar, uma terrível lei antiterrorismo, que ainda hoje é usada pelo governo Bolsonaro, e cuja principal finalidade era coibir as manifestações contra a Copa do Mundo em 2014, os Jogos Olímpicos, que já se anunciavam para 2016. Ao lado desta lei antiterrorista, a presidente Dilma Rousseff promulgou ou deu regulação à lei de delação premiada. Isto permitiu que o ativismo agora retornasse com força total. De um lado, o ativismo de uma juventude de direita, que foi o ativismo digital, sem o qual nós dificilmente compreenderemos o que aconteceu no Brasil em 2018. Do outro lado, Anderson, isso é muito importante. Um ativismo do judiciário, que está expresso perfeitamente na Lava Jato. E é evidente que se a Lava Jato foi muito importante por desvelar um esquema de corrupção verdadeiramente existente no interior do Estado brasileiro, mas que obviamente não foi inventado pelo PT, mas esquema de que o PT se beneficiou. Mas a Lava Jato aplicou uma série de métodos e teve uma parcialidade que foi decisiva para o resultado das eleições em 2018. E o impeachment da presidente Dilma fez parte, muito mais do que apenas um processo político-jurídico, fez parte do que se chama atualmente de lawfare, de guerra jurídica, da utilização de recursos jurídicos que são constitucionais, que fazem parte do ordenamento jurídico, mas que são usados de forma tal a prejudicar este ou aquele grupo. O governo da presidente Dilma Rousseff, na minha opinião, sobretudo o segundo governo, foi particularmente infeliz, sobretudo na condução da política econômica, mas impeachment não pode ser usado simplesmente porque um governo se mostra incompetente ou impopular. Se assim fosse, nós já deveríamos encaminhar o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro, sobretudo pela sua péssima condução da crise da atual pandemia que vivemos. Resumindo, então, Anderson, me parece que o momento decisivo precisa ser visto no ano de 2013, nas manifestações de junho de 2013, que criaram, então, o seguinte paradoxo. Houve uma recusa da política tradicional, isto é, da política compreendida como a mediação institucional entre poder e cidadania. Recusou-se todas as formas de política tradicional. Ao mesmo tempo, Anderson, isso é o dilema que nós vivemos. Ao mesmo tempo, a política se tornou o verdadeiro dia a dia do brasileiro. Hoje, muitos brasileiros não conhecem a escalação da seleção nacional, e, no entanto, discutem nas redes sociais, nos bares, nas suas casas, nos seus grupos de WhatsApp, as decisões dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e são todos eles conhecidos por uma parte considerável da população. Vale dizer, o bolsonarismo é, em boa medida, o resultado desta recusa decidida da política, mas, ao mesmo tempo, da política no dia a dia tornada uma paixão nacional. Neste paradoxo, nós ainda, hoje, residimos. Pois chegamos ao governo Bolsonaro, que acabou instituindo no Brasil essa disputa ideológica na raiz, estabelecendo um embate dialógico violento entre as pessoas, essa que você muito bem classificou como guerra cultural. Inclusive, você tem abordado com maestria esse conceito. Eu tenho lido alguns dos seus artigos a respeito do tema, e você parece que está para lançar um livro chamado Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas do Brasil. Você poderia falar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes a respeito desse conceito de guerra cultural e também sobre o livro? Quando ele deve ser lançado, já há uma previsão? Obrigado, Anderson, pela menção ao livro. O livro está no forno, deve estar nas ruas já no início de agosto, e ele se chama agora Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. O conceito central é o conceito de guerra cultural. E é muito importante que se compreenda exatamente o que se diz quando se pensa em guerra cultural. A guerra cultural bolsonarista, na verdade, muito pouco tem a ver com o conceito de guerra cultural como ele é usado em todo o mundo. E uma das razões pelas quais eu decidi escrever o livro foi a angústia que eu senti ao perceber que os meus pares e que a sociedade brasileira como um todo tem uma dificuldade muito grande de compreender a ameaça real à democracia representada pela guerra cultural bolsonarista. Vamos lá, então. O que é a guerra cultural? Guerra cultural é um fenômeno que acompanha a modernidade ocidental desde o século XVI. Porque a partir do momento, Anderson, em que a nossa concepção de tempo deixou de ser uma concepção circular, deixou de ser uma concepção dominada pela tradição, concepção na qual o tempo sempre se repete porque os valores permanecem sendo os mesmos, a partir do momento na cultura ocidental, que é o momento da modernidade, em que se estabeleceu uma diferença qualitativa entre passado, presente e futuro, com a ideia de que o presente sempre acrescenta uma novidade ao passado e o futuro fará o mesmo em relação ao presente, que se transformará assim no futuro, no passado, e a novidade torna-se um valor fundamental, então, a partir deste instante, o choque de valores, a disputa de visões de mundo contrárias, tornou-se a própria marca da modernidade ocidental. Isto é a guerra cultural. Nós encontramos elementos da guerra cultural já no século XVII. O termo guerra cultural, como ele é usado com frequência hoje no Brasil, faz uma referência às guerras culturais que principiaram em primeiro lugar nos Estados Unidos no final da década de 1980 e que explodiram a partir da década de 1990. Há um importante livro de um pesquisador chamado James Davidson Hunter, cujo título, Culture Wars, As Guerras da Cultura serviram para batizar o fenômeno. As guerras culturais dessa parte final do século passado, do século XX, são guerras em torno a valores. Valores para definir a família, valores para definir a melhor forma de conduzir o Estado, valores para definir a forma mais adequada de pensar direitos humanos, cidadania, a relação com o meio ambiente, e são valores que se opõem, em geral, de um lado, valores progressistas, de outro, valores conservadores, muito mais do que esquerda e direita, como nós hoje estamos obcecados no Brasil em rotular as pessoas, esquerda, direita, direita, esquerda. Em alguma medida, para superar o bolsonarismo, nós vamos precisar deixar de pensar de maneira tão reduzida, de maneira tão binária. O mundo é muito mais complexo do que apenas contar com duas opções. mas a guerra cultural bolsonarista, Anderson, isso é muito importante. Praticamente nada tem a ver na profundidade com este movimento. Na superfície, o bolsonarismo é, sim, dominado por uma pauta conservadora, mas na sua essência, o bolsonarismo representa, sobretudo, uma visão revanchista da ditadura militar, o resgate perigoso da doutrina de segurança nacional e o amálgama dado a esses dois elementos por um sistema de crenças, que é o sistema de crenças Olavo de Carvalho, que é uma das novidades que eu apresento no livro. Então, para resumir, Anderson, a guerra cultural é, de fato, o elemento mais importante do bolsonarismo, mas esta guerra cultural muito pouco se relaciona com a disputa de valores, porque, em última instância, o bolsonarismo não deseja disputar valores, o bolsonarismo deseja simplesmente eliminar todo o valor que não seja espelho das suas convicções. Como se dá a operação dessa chamada guerra ideológica, João? Como se estruturam esses grupos que estabelecem essa que você denomina a retórica do ódio? Excelente pergunta, Anderson. Aí se encontra o verdadeiro motor da guerra cultural bolsonarista, cuja finalidade, vale a pena repetir, não é apenas disputar valores, tentar convencer a sociedade de que o seu projeto é superior aos outros projetos, que, no entanto, continuarão existindo, porque há diálogo. Não há diálogo na guerra cultural bolsonarista. A guerra cultural bolsonarista é dominada pela retórica do ódio. E a retórica do ódio vê no outro um adversário, um inimigo a ser eliminado. Mas como compreender, Anderson, essa operação da guerra ideológica, da guerra cultural bolsonarista. A minha hipótese é que a guerra cultural bolsonarista depende de um tripé, cuja articulação é muito poderosa pela coerência interna, mas é muito perigosa, porque ameaça o cerne da democracia. Porque não há democracia sem respeito profundo à ética do diálogo, que não vê no outro um adversário, mas vê no outro um outro eu, cuja diferença me enriquece, porque amplia meu horizonte. Mas qual o tripé, Anderson, que, segundo a minha hipótese, baseia a guerra cultural bolsonarista? Em primeiro lugar, uma atualização insensata da doutrina de segurança nacional, desenvolvida no contexto da Guerra Fria e aperfeiçoada na Escola Superior de Guerra durante a ditadura militar. A doutrina de segurança nacional, como o próprio nome indica, defende a integridade do território nacional e a integridade do país. Para fazê-lo, a doutrina de segurança nacional precisa identificar os inimigos externos à nação. E uma vez identificados os inimigos, eles naturalmente precisam ser eliminados. O que foi feito na ditadura militar é que o inimigo externo foi transformado em inimigo interno. Era o comunista, o esquerdista, que deveria ser eliminado para a proteção da nação. O segundo elemento da Guerra Cultural Bolsonarista eu encontrei num documento secreto do Exército. Um documento que foi preparado entre 1986 e 1989. O documento se chama Orville, que é livro ao contrário. O Orville é livro ao contrário porque ele pretendia virar de ponta cabeça um livro muito importante lançado em 1985. O livro Brasil Nunca Mais, que foi uma impressionante denúncia das arbitrariedades e violências cometidas pelas forças armadas durante a ditadura militar, envolvendo tortura, assassinato e desaparecimento de corpos de adversários políticos. E tudo com uma vasta documentação e documentação obtida no Superior Tribunal Militar das Forças Armadas. Portanto, era uma documentação incontestável. Isso criou um abalo muito grande na imagem das Forças Armadas e o Exército, então sob o comando do general Leônidas Pires Gonçalves, que era ministro do Exército durante o governo José Sarney, o Exército decidiu reagir e decidiu responder olho por olho, dente por dente, livro por livro e produziu um livro, que é o Orville. O Orville apresentava o que o Exército considerava ser os crimes da esquerda, numa resposta aos crimes da ditadura apresentados no Brasil nunca mais. Mas o mais importante do Orville, Anderson, e eu creio que eu sou o primeiro a mostrá-lo, é que o Orville apresenta uma poderosa matriz narrativa, que é totalmente baseada numa teoria conspiratória, segundo o qual, desde 1922, isto é, no ano da criação do Partido Comunista do Brasil, desde 1922, não se passou um único dia sequer na história republicana brasileira sem que o Movimento Comunista Internacional não tivesse planejado a conquista do poder no Brasil. Tanto que o Orville tem como subtítulo Tentativas de Tomada do Poder. Essa matriz narrativa reforçou a doutrina de segurança nacional, porque agora o inimigo externo e interno estava determinado, era o movimento comunista, porque os comunistas brasileiros, inimigo interno, como trabalhavam para o movimento comunista internacional, o comunista seria ao mesmo tempo um inimigo interno e externo, e a sua eliminação seria então defendida e legitimada pelo acordo da doutrina de segurança nacional com a matriz narrativa do Orville. A guerra cultural bolsonarista é inteiramente derivada dessa mentalidade. Ainda hoje, essa é a mentalidade do capitão Jair Messias Bolsonaro e de generais como Hamilton Mourão e Augusto Heleno. A consequência dessa mentalidade é a destruição sistemática de todas as instituições ligadas à cultura. Por isso, a guerra bolsonarista é uma ameaça tão grande à democracia e à liberdade. A grande questão, João, é que o bolsonarismo não sobrevive a partir de uma lógica mais racional no sentido próprio da palavra. Ainda que todas essas atitudes do presidente e de seus apoiadores sejam calculadas, essa espécie de irracionalismo é que acaba levando um número considerável de pessoas a propagarem essas ideias. Você não acha que isso possa estar ligado à nossa formação educacional, João? Em uma sociedade com um nível de escolaridade mais elevado, essa retórica do ódio não estaria mais dissipada? Anderson, para responder de maneira satisfatória a sua pergunta, eu preciso terminar de montar o tripé da guerra cultural bolsonarista. Na resposta anterior, eu mencionei a doutrina de segurança nacional e a sua consequência funesta, a eliminação do inimigo. Nada menos do que isso, eliminação do inimigo. O segundo elemento do tripé foi dado pela matriz narrativa do Orville e, segundo o Orville, desde 1922 até 1989, o ano em que terminou-se a redação do Orville. Mas, o bolsonarismo projeta esta matriz narrativa até os dias de hoje, 2020. E, segundo esta matriz narrativa, desde 1922 não se passou o único dia sequer na história republicana brasileira sem que o movimento comunista internacional não fizesse tentativas de tomada do poder, o subtítulo do Orville, como nós vimos. Faltou, Anderson, o terceiro elemento do tripé. É uma das novidades do meu livro. Eu apresento este terceiro elemento como sendo o sistema de crenças Olavo de Carvalho. O que eu chamo um sistema de crenças responde perfeitamente ao que você denomina de irracionalismo. Porque, Anderson, um sistema de crenças não depende de um teste irracional. Um sistema de crenças não pode ser contestado porque você apresenta fatos concretos. O sistema de crenças se define por uma coerência interna tão grande que chega a ser paranoica e que dispensa, em última instância, o princípio da realidade. No sistema de crenças Olavo de Carvalho, os dois elementos anteriores, da doutrina de segurança nacional e da matriz narrativa do Orville, são sofisticados com uma pretensão filosofante. E, a partir da década de 1990, Olavo de Carvalho criou uma estrutura mental, desenvolveu uma linguagem que foi fundamental para a ascensão da direita no Brasil. E o que eu proponho como hipótese é que a direita no Brasil em nenhuma circunstância surge com as manifestações a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Manifestações que começaram em 2015 e que se adensaram muito em 2016. A minha hipótese, Anderson, pelo contrário, é que existe um movimento subterrâneo de reorganização da direita no Brasil a partir da redemocratização a partir de 1975. E que este movimento, inicialmente subterrâneo de reorganização da direita, principiou de maneira forte como uma reação à publicação do livro Brasil Nunca Mais que continha a denúncia das arbitrariedades e das violências das forças armadas durante a ditadura militar. O sistema de crenças Olavo de Carvalho transferiu a doutrina de segurança nacional e a matriz narrativa do Orville para um plano internacional, para um plano mundial. a partir, sobretudo, da trilogia que ele publicou na década de 1990. Em 1994, ele publicou A Nova Era e a Revolução Cultural. Em 1995, O Jardim das Aflições. Em 1996, O Imbecil Coletivo. E nesses três livros, o argumento básico do Olavo de Carvalho é que, a partir de um determinado período, o movimento comunista internacional desistiu de impor uma ditadura do proletariado por meio das armas, mas, pelo contrário, modificou a sua estratégia e passou a agir não para tomar o poder diretamente pelas armas, mas, pelo contrário, para, através de um longo processo de infiltração nas instituições, sobretudo, instituições da cultura, da arte, do entretenimento, da imprensa, da educação pública em geral, que esta lenta penetração levaria a uma imposição do comunismo não pelas armas, mas pela conquista de corações e mentes. Percebe-se que, evidentemente, é uma derivação, é uma sofisticação da matriz narrativa do Orville, do projeto secreto do Exército Brasileiro. É esta concepção, Anderson, que ajuda a entender por que o bolsonarismo tem esta obsessão de destruir instituições. Em apenas um ano e sete meses de governo, o bolsonarismo já conseguiu destruir instituições que nós levamos décadas no Brasil para construir. E por quê? Porque, segundo a guerra cultural bolsonarista, mais importante do que apenas vencer as eleições é triunfar na área da cultura. Mas o que o bolsonarismo entende por cultura não é a construção de um projeto, é simplesmente a destruição de tudo que hoje há no Brasil. Por isso, mais uma vez, o bolsonarismo é a ameaça mais grave que a democracia e a liberdade jamais enfrentaram no Brasil. Como todos nós sabemos, João, essa gestão do Jair Bolsonaro é formada por uma série de facções. Uma delas é a dos militares que já ocupam diversos cargos no primeiro e no segundo escalão do governo. Nem mesmo no período da ditadura nós tínhamos tantos oficiais em cadeiras no executivo. Que o Bolsonaro sempre se identificou a esse autoritarismo comum das forças armadas não é novidade. Agora, por que a população aprovou a instituição de um modelo de comando como esse depois da experiência trágica que tivemos durante os anos de chumbo? Você acha que o argumento da antipolítica é suficiente para justificar essa eleição do Bolsonaro? Obrigado pela pergunta, só que é muito boa. De fato, o fenômeno eleitoral bolsonarista não pode ser explicado exclusivamente tanto pelo sentimento antissistêmico quanto pelo sentimento antipolítica, como nós já discutimos. Isso por uma razão simples, Anderson. O Jair Messias Bolsonaro, mais do que um simples político, ele é uma autêntica franquia. Ele levou para a vida pública três filhos. Uma ex-esposa foi vereadora no Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro é vereador. Eduardo Bolsonaro deputado federal por São Paulo. Flávio Bolsonaro senador pelo Rio de Janeiro. Toda a família Bolsonaro viveu sempre e muito bem graças às benesses do poder legislativo. A família Bolsonaro não deixou de aproveitar nenhuma única simples regalia oferecida pelo legislativo. Um dos méritos, por assim dizer, da campanha eleitoral de 2018 é que o Bolsonaro conseguiu apresentar-se para a população e convencer a sociedade brasileira de que ele era um político antissistêmico. Justamente ele que logo após ser reformado com desonra pelo exército brasileiro durante dois anos foi vereador e pelos outros 28 anos foi deputado federal. Ou seja, é um homem que legitimamente eleito pelo povo mas ele é um homem que nunca fez nada na vida a não ser viver do dinheiro público primeiro como militar depois como político profissional. Portanto, o sentimento antipolítico não pode ser suficiente para explicar o fenômeno do Bolsonaro. Aí que a minha pesquisa eu creio Anderson que a minha pesquisa oferece uma contribuição porque eu associo o movimento bolsonarista a uma mentalidade militarista revanchista que nunca aceitou de toda a redemocratização e que sobretudo nunca assimilou o golpe à imagem das forças armadas com a publicação do livro Brasil Nunca Mais que nós já discutimos. Aqui o sistema de crenças Olavo de Carvalho desempenhou um papel fundamental porque deu musculatura inédita ao pensamento da direita deu uma linguagem própria a uma juventude de direita ofereceu uma visão de mundo com base em teorias conspiratórias as mais labirínticas e complexas que sempre envolvem a tentativa de dominação mundial por parte do movimento comunista transformado em globalismo. É claro que para nós isto parece puro irracionalismo mas se você reúne todos os fatores que estão em jogo de novo a doutrina de segurança nacional e o desejo de eliminação do inimigo a matriz narrativa do Orville que é uma matriz conspiratória que implica que é o movimento internacional que pretende dominar o Brasil o sistema de crenças Olavo de Carvalho que sofistica os dois elementos anteriores e produz uma musculatura que até então a direita no Brasil não possuía e deu força e deu capacidade de coesão sobretudo ofereceu linguagem e visão de mundo para uma juventude de direita que acabou sendo abduzida e eu uso o termo de maneira deliberada Anderson terminou sendo abduzida pelo sistema de crenças Olavo de Carvalho a impressão que nós temos do profundo irracionalismo de certos bolsonaristas deriva dessa adesão cega ao sistema de crenças Olavo de Carvalho neste sentido Anderson o governo pode ter várias alas mas o eixo do governo é a guerra cultural uma contraprova os militares que continuam no governo Jair Messias Bolsonaro não são os militares que procuraram dar ao governo racionalidade e orientação todos os militares que não se submeteram a guerra ideológica foram literalmente sacrificados os militares que restaram como o general Augusto Heleno o general Hamilton Mourão são militares profundamente identificados com a doutrina de segurança nacional e com a matriz narrativa do Orville você acredita que esse proto-fascismo bolsonarista tem capilaridade para se perpetuar no Brasil por muitos anos? Anderson essa pergunta nos leva para duas direções a primeira direção se refere ao governo Jair Messias Bolsonaro eu proponho a seguinte hipótese sem guerra cultural não há bolsonarismo com guerra cultural não há governo bolsonaro isto é a guerra cultural para que ela exista ela precisa identificar o tempo todo inimigos a identificação de inimigos na proporção que o bolsonarismo faz somente é realizável se nós desconsiderarmos os dados objetivos eu posso então transformar quem eu desejar em inimigo e eu posso sempre considerar que se trata de um comunista como por exemplo o bolsonarismo agora está convencido de que o New York Times de que o João Doria de que o Wilson Witzel de que o Financial Times a ONU é OMS qualquer pessoa ou entidade que não aceite os desmandos e as insensatezes do governo Bolsonaro de imediato são todos transformados em comunistas é óbvio que isso só pode ser feito se os dados objetivos da realidade não forem considerados mas sem considerar os dados objetivos da realidade não é possível administrar um país com a complexidade do Brasil exemplos concretos o IMPA detecta um aumento alarmante do desmatamento reação do governo Bolsonaro demitir o responsável o pesquisador responsável pela descoberta isso é de um profundo irracionalismo porque em lugar de lidar com um dado objetivo a desmatamento vamos então aumentar a vigilância e a fiscalização não o Bolsonaro cria inimigos então há ONGs de esquerda e há pesquisadores infiltrados vamos eliminá-los mas isto não elimina o problema que é o desmatamento haverá muito em breve retaliações internacionais na área do comércio em virtude desta incapacidade do governo Bolsonaro de encarar dados objetivos mas o paradoxo é que o governo Bolsonaro não pode encarar dados objetivos porque se ele o fizer o bolsonarismo morrerá por inanição porque não há bolsonarismo não há guerra cultural bolsonarista sem a permanente identificação de novos inimigos que devem ser sacrificados em rituais expiatórios nas redes sociais então do ponto de vista da administração o bolsonarismo tende a levar a administração pública a um colapso total e nós poderíamos dizer que o paradoxo é o seguinte quanto mais exitoso o bolsonarismo maior será o fracasso do governo Bolsonaro e nós estamos presenciando isto agora infelizmente na pior crise de saúde da humanidade em alguns séculos na pior crise de saúde da história brasileira portanto nós assistimos a situações absolutamente inacreditáveis nós já completamos mais de dois meses sem o ministro efetivo no ministério da saúde quando houve a tentativa de contratar o empresário Carlos Wizard para o ministério da saúde a intenção principal era evidentemente manipular os dados veja em lugar de enfrentar a pandemia e as suas terríveis consequências o governo Bolsonaro sempre procura estabelecer estratégias de diversionismo há um remédio salvador há inimigos que são governadores e prefeitos os números não são confiáveis isso quer dizer que o triunfo do bolsonarismo necessariamente significará o fracasso do governo Bolsonaro primeira direção que você menciona na sua pergunta segunda direção Anderson nós precisamos pensar se a retórica do ódio do bolsonarismo é algo entranhado no povo brasileiro se é algo intrínseco a estrutura da sociedade brasileira ou se se trata de uma irrupção que pode ser superada eu prefiro acreditar na segunda hipótese eu prefiro acreditar que nós temos condições de superar a retórica do ódio bolsonarista e em seu lugar desenvolver uma ética do diálogo e eu repito a ética do diálogo não vê no outro um adversário um inimigo a ser eliminado pelo contrário a ética do diálogo vê no outro um outro eu e valoriza precisamente a diferença que nos constitui porque esta diferença nos enriquece e como a nossa sociedade pode superar essas cisões que foram estabelecidas não pelo bolsonarismo ele apenas ampliou esse racha histórico que sempre existiu no país onde as classes mais pobres sempre foram exploradas numa relação de total subalternidade aos detentores do capital hegemônico opa pergunta difícil Anderson mas fundamental eu não vou fugir da raia vamos lá a retórica do ódio não depende unicamente da baixa escolaridade ou do sistema de ensino no Brasil que infelizmente é muito precário a retórica do ódio existe no mundo inteiro e se relaciona de maneira muito profunda com certas características das redes sociais a formação de bolhas a localização de extremos a agressividade linguística não é um traço apenas brasileiro é um traço das redes sociais em todo o mundo mas no Brasil de fato o que há é uma espécie de paroxismo há um excesso desta agressividade há um excesso do uso da retórica do ódio como compreendê-lo? eu vou propor uma hipótese Anderson vamos ver o que você acha o que nossos ouvintes pensarão sobre essa ideia nós precisamos reconhecer que a massa bolsonarista que tem profundo desprezo pelas instituições políticas que esta massa bolsonarista tem razão de fato a nova república isto é o regime que principiou com a redemocratização em 1985 a nova república frustrou as nossas melhores esperanças porque muito mais do que um sistema político voltado para o bem comum para a redistribuição de riqueza para o desenvolvimento nacional para o crescimento do país o sistema político brasileiro nos três níveis no poder judiciário no poder executivo no poder legislativo o sistema político brasileiro literalmente blindou-se para assegurar os seus privilégios e para evitar transformações profundas esta hipótese muito interessante do filósofo Marcos Nobre que propôs o conceito de PMDBismo para compreender esse sistema político que se blinda para assegurar os seus privilégios e para manter a grande massa excluída desses privilégios e dos benefícios que poderiam adivir de um desenvolvimento do país portanto Anderson nós precisamos dizê-lo é indispensável que nós tenhamos neste país uma reforma política profunda o sentimento antissistêmico e o sentimento antipolítico foram fundamentais para a vitória do bolsonarismo e esses sentimentos eles são legítimos e nós devemos partilhá-los porque de fato não é aceitável que os ministros do Supremo Tribunal que os juízes do Supremo Tribunal Federal se atribuam os privilégios que eles possuem que os deputados e senadores no poder legislativo desfrutem de privilégios verdadeiramente nababescos é algo que é legítimo é legal porque está na Constituição mas são privilégios obscenos do ponto de vista moral que no poder executivo haja uma miríade de cargos de comissão absolutamente desnecessários que os presidentes disponham de cartões corporativos cujos gastos são secretos há uma série de problemas reais no sistema político brasileiro e não haveria bolsonarismo se nós tivéssemos um sistema político mais saudável mais transparente e sobretudo um sistema político que não estivesse preocupado com a sua própria perpetuação mas que estivesse preocupado com o bem comum a política no Brasil ela não é exercida para o bem comum e este é um problema sério que nós precisamos reconhecer é justamente esta falha da nova república é justamente o fato da nova república ter frustrado as nossas melhores esperanças este é o fato que permitiu numa visão mais profunda o surgimento de um movimento populista autoritário e utilizando a sua palavra proto-fascista como o movimento bolsonarista em outras palavras a responsabilidade ela precisa ser compartilhada todos nós precisamos compreender que necessitamos com urgência de uma transformação profunda na estrutura política brasileira enquanto isto não acontecer aventuras como Fernando Collor de Mello ou Jair Messias Bolsonaro sempre serão possíveis para encerrar João essas eleições municipais no final do ano te trazem esperança de dias melhores os ideais progressistas podem voltar a ganhar protagonismo depois de todo esse desastre que nós vemos no governo de Jair Bolsonaro Anderson infelizmente eu vejo com ceticismo a possibilidade de uma união das forças progressistas ou dos grupos que compõem o campo da esquerda democrática já para as eleições municipais de 2020 a disputa de hegemonia anda muito acirrada e a possibilidade por exemplo de acordo entre o PT e o PDT entre Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes parece uma possibilidade muito distante essa disputa de hegemonia no campo progressista tem favorecido muito o bolsonarismo e eu vejo com muito ceticismo a possibilidade para que já agora nas eleições municipais essa disputa de hegemonia ceda a uma visão mais ampla a uma concepção mais profunda para o futuro do país creio que o belo exemplo dado pelo deputado federal Marcelo Freixo que abriu mão de sua candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro para favorecer um acordo das forças progressistas este exemplo infelizmente eu creio não será o modelo dominante das eleições municipais no entanto devido ao adiamento das eleições municipais em virtude da atual crise de saúde pela primeira vez as eleições presidenciais norte-americanas terão uma influência direta nas eleições para as prefeituras brasileiras isso porque se o atual presidente Donald Trump se ele for derrotado dada a proximidade e mesmo a submissão do presidente Jair Messias Bolsonaro em relação ao presidente Donald Trump as candidaturas bolsonaristas sofrerão um impacto muito negativo pelo contrário se o presidente norte-americano for reeleito haverá um reforço natural do bolsonarismo nós não podemos ainda ter uma certeza completa em relação a esse cenário mas certamente é uma novidade importante para as eleições municipais brasileiras Anderson me permita concluir reforçando uma ideia eu tenho bastante convicção de que nós podemos sim superar o que é de pior no bolsonarismo que é um movimento político movido pelo ódio pelo desejo de eliminação de todo aquele que não seja espelho e isso está perfeitamente expresso na retórica do ódio que vê no outro um adversário um inimigo a ser eliminado nós precisamos Anderson pelo contrário tornar a ética do diálogo não apenas um discurso mas uma prática nós precisamos nos colocar a escuta generosa do outro nós precisamos ver no outro não um adversário mas um outro eu cuja diferença me enriquece amplia o meu horizonte creio que nós temos plenas condições de superar a retórica do ódio e de substituí-la pela ética do diálogo Anderson depende de nós se você aceitar a minha hipótese se os ouvintes aceitarem o que eu estou dizendo nós podemos agora mesmo principiar a abraçar a ética do diálogo se o fizermos o bolsonarismo com toda certeza será derrotado João César muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço Anderson muito obrigado pelo diálogo muito obrigado pela oportunidade de divulgar meu livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio Crônicas de um Brasil pós-político que sairá pela editora Caminhos agora no início de agosto um abraço e bom fim de semana para você e para todos os ouvintes conversamos aqui com o escritor e professor titular de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERG João César de Castro Rocha vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos daqui a pouquinho voltamos a apresentar Faixa Livre Já voltamos ouvintes e agora eu cumprimento o coordenador do Instituto Virtual de Mudanças Globais da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao FRJ Marcos Aurélio Freitas Marcos Aurélio bom dia Oi Anderson é um bom dia a todos enorme prazer estar com vocês ouvintes da Faixa Livre muito legal estar com vocês Marcos muito obrigado por estar novamente aqui conosco no Faixa Livre Marcos o presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quarta-feira o novo marco regulatório do saneamento básico o texto que havia sido aprovado pelo Senado no mês passado após ficar muito tempo parado no Congresso acabou recebendo vetos do ex-capitão do Exército em 11 dispositivos antes de nós discutirmos esses vetos e suas implicações Marcos eu gostaria de saber a sua opinião mais geral para esse novo marco do saneamento que me parece um ataque direto às populações de baixa renda que correm o risco de não mais ter acesso aos serviços de distribuição de água potável e coleta de esgoto sanitário devido às privatizações das companhias liberadas com essa nova regulação para o setor Anderson vamos lá primeiro é muito bem-vindo que venha um novo marco regulatório e que fiximenta para a gente chegar a um nível de universalização tanto o abastecimento de água quanto o saneamento básico e também resíduo sólido que também veio nessa lei é muito importante levar isso em consideração porque hoje a gente tem 35 milhões de brasileiros sem água tratada o que dá 15% mais ou menos 17% da população que não está na universalização e também mais de 100 milhões de brasileiros 105 milhões em torno sem esgoto então 50% da população não tem esgoto então no modelo que está a população de baixa renda já não tem acesso a nenhum serviço então o fato de ser público ou privado não significa dizer limitações ao acesso eu acho que sem criar metas e criar obrigações para que a gente centre esforços nisso isso é muito positivo nos atendo agora ao texto que foi sancionado pelo presidente Marcos um dos vetos estabelecidos se refere ao dispositivo que permitia às estatais que prestam serviços hoje a renovação dos contratos por mais 30 anos sem licitação essa decisão do Bolsonaro acaba contrariando interesses de governadores que pressionavam pela manutenção do artigo duas coisas Marcos você acha que o congresso com suas bancadas que atendem diretamente aos interesses de estados e municípios pode cancelar esse veto e outra como fica a relação do presidente da república com os governadores já que o chefe do executivo vinha tentando aparar as arestas desse relacionamento conturbado que ele construiu com os entes federados você acha que esse caldo vai entornar novamente? Anderson eu não tenho muita proficiência nessa parte das relações políticas enfim mas o que eu posso dizer é que esse veto no meu entendimento foi muito bem feito porque as companhias que já tem somente as estatais essa concessão há muito tempo se preocupam relativamente em abastecer de água mas praticamente não tem preocupação com tratamento de esgotos e muito pior ainda costumam cobrar das populações o tratamento de esgoto que não oferecem depois em muitos casos nem coletam então acho muito importante ver esse veto porque a renovação de mais 30 anos de serviço significaria a gente ficar ainda no risco de concessões que hoje são ineficientes por se manter há mais tempo complementando a resposta eu acho que convém esclarecer que essa baixa eficiência das companhias de saneamento atuais elas muitas vezes acabam sendo colocadas dentro da própria órgão ambiental então fica uma situação muito difícil porque o órgão ambiental estadual e o federal tem pouca importância nisso é mais o estadual tenta coibir a poluição dos rios de domínio estadual e também tenta intervir enfim nesse não tratamento do esgoto e acaba não tendo força porque são companhias do mesmo ente então me parece uma situação complexa e acho importante sim que entre outros entes para ser mais pressionados enfim e isso dá base para não ser de fato renovados os contratos como nós já comentamos Marcos um dos principais problemas desse marco regulatório do saneamento é a facilitação para que as empresas estaduais e municipais sejam privatizadas o que deve dificultar o acesso da população a esse serviço básico há no texto aprovado pelo congresso alguns artigos que determinam a regulação pelo estado dessas companhias que serão negociadas a grande questão Marcos é que no Brasil não se fiscaliza os serviços que foram concedidos à iniciativa privada exemplo disso são as operadoras de telefonia que prestam um serviço precário e os governos não tomam nenhuma atitude para forçar que as empresas melhorem o seu atendimento aos consumidores as próprias companhias de distribuição de energia elétrica que estabelecem tarifas altíssimas com anuência do estado diga-se e interrupções do fornecimento que ultrapassam o estabelecido nos contratos de concessão é possível que essa realidade se altere feito mágica no caso do saneamento essa é uma pergunta bem complexa mas de toda forma o interesse principal é que o gato caça o rato não interessa muito do ponto de vista da população a cor do gato e uma coisa importante é que as agências reguladoras você sabe como eu fui diretor da agência nacional de águas de 2001 fim de 2000 até 2004 no início da formação da agência também tive na ANEL as agências reguladoras foram muito estimuladas governos atrás e depois foram perdendo força e de fato isso calhou com o crescimento de pressões de grupos em estado aí não separa muito o poder público do poder privado e de fato há que se prever mesmo e pressionar para que os contratos sejam cumpridos que as multas sejam exercidas que o poder de polícia de fato das agências reguladoras tenham importância e que os contratos sejam caçados se não forem cumpridos os contratos tem que ser qualitativos e tem que ser muito bem firmados para que essas concessões possam ser caçadas e também a modicidade tarifária que é muito importante de fato a gente tem maus exemplos na energia com tarifas elevadas e serviços em alguns casos muito precários temos também problemas com a telefonia mas eu lembro antes da gente ter telefonia privada que a telefonia pública também não era nenhum primor não e dava muito trabalho e era muito caro ter uma linha então acho que a gente tem que avançar e aperfeiçoar tanto os métodos regulatórios quanto os serviços que a gente deseja para que essas coisas fiquem mais qual é o principal problema que você observa no saneamento básico do Brasil hoje Marcos essas privatizações podem de alguma forma minimizá-lo olha os principais problemas que a gente tem hoje no saneamento é a falta dele o abastecimento de água não até a gente tem bastante já estamos acima de 80% da população com água tratada 85% e também mesmo aqueles que não tem acesso direto tem poço artesiano tem certa disponibilidade também o que diminui muito o problema agora em relação ao saneamento ao tratamento de esgotos aí a gente se encontra muito atrasado isso em comparativo com outras nações de tamanho econômico similar ou do Brasil que estão muito para trás e que precisam de fato a gente precisa atacar esse tema do saneamento e acho que está mais do que na hora já está atrasado a gente viu aí crises hídricas que aconteceram em 2014 2015 em São Paulo foi muito importante teve Minas Gerais também Rio de Janeiro um pouco que foram crises hídricas em parte por falta d'água mas também pelos rios urbanos completamente poluídos e que ninguém ousa quem é que ousa beber água do Tietê quando passa no centro de São Paulo quem é que ousa usar esses rios que abastecem a Baía de Guanabara em tempo seco são 40 metros por segundo e é mais ou menos o consumo do grande rio onde a gente tem que tirar água de outra bacia a gente traz do Paraíba do Sul e ainda por cima tem que diluir esgoto do Rio dos Poços que é uma outra vergonha então a falta do saneamento é o principal problema e traz doenças e uma série de coisas e te digo mais esse problema são nas populações pobres porque aqueles que são mais ricos não tem menor problema com saneamento eles se resolvem e se a concessionária não oferece dão suas próprias soluções tecnológicas nos seus condomínios de luxo mudando um pouco de assunto Marcos está muito claro que não há interesse da classe política em investir em saneamento básico porque esse é o tipo de obra invisível que não se transforma em votos nas eleições no Brasil o interesse público está diretamente ligado à capacidade que os investimentos do Estado tem para produzir a renovação de mandatos por que você acha que essa lógica não se altera Marcos mesmo diante das inúmeras necessidades que demanda a sociedade brasileira olha Anderson água é um tema muito delicado sobre os seus diversos usos principalmente os usos consultivos que são aqueles que tiram a água dos rios ou eventualmente de lençóis freático subterrâneo ou mesmo em situações de aproveitamento de água de chuva em situações até de plantios etc vou lembrar vocês que o governo do Fernando Henrique começou a terminar em 2000 no ano que a gente estava iniciando a Agência Nacional de Águas teve uma crise hídrica uma crise hídrica importante que provocou por sua vez a crise de energia elétrica faltava água nos reservatórios de geração de energia elétrica e portanto a gente fez várias ações de economia de energia de eficiência energética o que de certa forma limitou o crescimento econômico daquele ano e por sua vez criou uma série de problemas enfim na tentativa daquele grupo político daquele momento depois nas crises hídricas que se sucederam essa de 2014 2015 houve até um certo controle da companhia lá de São Paulo enfim da Sabesp pelo ente governamental da época de limitar a informação ou de demorar para deflagrar a crise então o abastecimento de água já é uma tem uma importância política muito forte e cria muito muita preocupação nos governantes a exemplo da história da Geusmina aqui no Rio de Janeiro que a gente vai lembrar do início do ano que deixou o governo estadual em muito maus lençóis pela qualidade d'água que oferecia as pessoas o saneamento que é esse aqui é o esgoto na porta das pessoas que incomoda esse sim é que ainda está atrasado mas está caindo cada vez mais na pressão e vai ser lembrado principalmente agora em tempo de pandemia que as pessoas estão mais em casa e estão vendo a qualidade dos rios e dos corpos d'água que estão em frente à casa delas então Anderson resumindo falta d'água já provoca sim muita preocupação ou má qualidade na água que é entregue na casa da gente leva mesmo a pressões políticas muito fortes e possíveis inviabilização de governantes em situações distintas a seca do nordeste também é famosa por isso daí agora do outro lado o tirar o esgoto da casa das pessoas esse não ou pelo menos da proximidade ou dos nossos corpos hídricos a gente vê que isso vem se estendendo por muito mais tempo que devia e isso atrapalha o turismo atrapalha a saúde das pessoas atrapalha o bom desenvolvimento da qualidade de vida uma coisa importante nesses tempos de covid é que a gente viu que alguns corpos hídricos melhoraram por ter menos poluições em alguns setores que estão sendo menos utilizados como industriais e comerciais enfim ninguém deseja que esses setores não funcionem a plena carga lógico que queremos isso porque precisamos dos recursos mas por outro lado a gente vê que a poluição provocada por parte desses setores foi diminuída e por sua vez os corpos hídricos agradecem porque nas nossas residências não houve nenhuma alteração de poluição talvez eu tenha até acrescentado que a gente está ficando mais tempo dentro de casa eu gostaria de falar agora sobre meio ambiente Marcos temos visto nos últimos dias essa tentativa do governo brasileiro em dialogar com investidores estrangeiros que se recusam a atuar no país por conta dessa ampliação do desmatamento na gestão de Jair Bolsonaro você participou de uma série de conferências internacionais a respeito das questões climáticas especialmente durante o governo Dilma eu gostaria que você desse o seu depoimento a respeito das preocupações internacionais relativas à preservação da biodiversidade o que é que você costumava ouvir de representantes de outras nações a respeito da necessidade de se respeitar o meio ambiente Anderson essa pergunta que você fez é muito pertinente e muito importante primeiro só para um ajuste eu na verdade participei de várias reuniões de governo de 98 até tempos presentes e envolvido com temas ambientais é lógico eu fui parar no governo federal na área de energia depois fiquei quatro anos no ministério do meio ambiente com dois presidentes diferentes e ministros também que foram se sucedendo etc e depois que voltei para a copa em 2005 fiquei ajudando o professor Luiz Pingeli Rosa no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima que enfim é presidido pelo presidente da república do momento e a gente sempre tinha que fazer reuniões pelo menos uma por ano com o presidente e reuniões na conferência das partes que ocorre em países diferentes até 2016 depois a gente não foi mais a sede do fórum isso o meio ambiente é uma espécie de pêndulo os governantes ou algumas forças políticas públicas ou privadas acham que pode se passar deles sejam por problemas locais até os globais mas ele é pendular ele volta e volta com muita força e quando volta gera pressão para todo mundo e infelizmente provocando problemas na vida das pessoas com essa questão ambiental e também nas pressões econômicas então o que está acontecendo hoje não é diferente do que aconteceu no governo Sarney quando a taxa de desmatamento tinha ultrapassado a 20 mil km² por ano da Amazônia na verdade o desmatamento da Amazônia ganhou força de 1960 em diante quando começou um processo de construção de estradas no meio da floresta de mata de terra firme e que até 1960 havia 97 mil e 600 km² de área desmatada e de 60 até tempos presentes se acrescentou mais de 700 mil km² de área de desmatamento hoje deve estar em 700 só do lado da Amazônia brasileira não estou considerando os outros sete países da Amazônia então é uma agenda importantíssima porque envolve recursos econômicos que se bem usados podem ser muito úteis para o nosso país para o nosso continente para o planeta e não é uma agenda de brincadeira é uma agenda seríssima seríssima que envolve biodiversidade que envolve proteção a recursos hídricos que envolve enfim a proteção do carbono que aí evitar a concentração de carbono na atmosfera que provocam o aquecimento global já estamos a 1.2 ou 1.1 grau a mais em relação à revolução industrial e a cada 1 grau a mais segundo a literatura a gente vai ter mais 7% de evaporação na atmosfera então 7% a mais significa mais chuva não necessariamente no mesmo lugar mas mais eventos extremos isso a gente tem certeza então há que se preocupar isso provoca perdas econômicas que provoca perda de vidas e a subida do nível do mar que também em algum prazo vai se fazer sentir e outros sem contar esses problemas globais estamos falando de problemas diversos e hoje isso entrou na pauta das empresas a conferência de Paris de 2015 foi sancionada por muitos países antes já havia tido o protocolo de Kyoto que foi sancionado em 2005 e outras dessas ações então acho que o governo atual aos poucos a ficha está caindo e de fato vai estruturar ações de importância para a Amazônia porque é de importância para todos nós a gente não precisa ter forte desmatamento da Amazônia para ter aproveitamento econômico daquilo que tem por lá quer dizer seja de daquilo que está na água que a gente pode ter uma produção piscícola extraordinária seja de caça seja de de produção a gente tem aí oportunidade com a valorização da biodiversidade biodiversidade da flora então da da flora amazônica podem sair remédios para curar várias doenças como já saíram como já saíram tá dar um exemplo aqui a andiroba enfim é um um óleo muito interessante e que serve como repelente que pode diminuir por exemplo o risco de malária muitas populações eu já vi isso acontecendo nas reservas extrativistas do Juruá na comunidade do Roque onde a gente tinha um projeto que tempos atrás que funciona até hoje aí já com com o interesse da própria comunidade que produz 50 60 toneladas de óleo entre a andiroba e o murumuru e isso serve para reduzir o risco de doença e outros mais então acho que acho que não é contrário a gente pode discutir a navegação da Amazônia inclusive para chegar no Pacífico olha que bacana imagina nossa produção agrícola em vez de sair pelo lado só do Atlântico ter oportunidades de sair no Pacífico é lógico que é um modal integrado vai ter que botar ferrovia vai ter que ver outras coisas não vai se navegar por dentro dos antes mas a gente pode ter reduções de custo na produção e ganhar oportunidades interessantíssimas sem provocar o desmatamento desnecessário da região e o aproveitamento da área desmatada também é muito importante esses 700 mil quilômetros quadrados que a gente acrescentou o vice-presidente da república general Hamilton Mourão que preside o conselho da Amazônia disse que o governo pretende manter a operação de garantia da lei e da ordem executada pelas forças armadas na Amazônia até o fim do mandato de Jair Bolsonaro em dezembro de 2022 você acredita que a presença das forças armadas pode reduzir os índices de desmatamento Marcos porque não se fala em endurecer a legislação contra esses madeireiros esses grandes latifundiários porque não se fortalece órgãos como o Ibama e o ICMBio a militarização dos processos é um milagre que vai resolver todos os nossos problemas Marcos Anderson vamos responder essa daí com tranquilidade por parte primeiro quando a gente fala de Amazônia a gente está falando de um território de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados então mesmo que as nossas forças armadas desejassem tomar conta dela de maneira muito incisiva seria difícil estabelecer um controle de uma área tão grande ainda mais com uma floresta densa ainda bem que tem uma boa parcela dela ainda existe então é difícil combater o desmatamento só com essa agenda de comando e controle lógico que fortalecer o Ibama e o ICMBio tudo isso é muito bem-vindo e talvez tenha sido o que os governos passados fizeram que foi fortalecer essa agenda de comando e controle agora o que está faltando na Amazônia já há muito tempo é ter uma agenda econômica uma agenda econômica que valorize de fato a área que foi desmatada e principalmente aquela que se encontra em estado de degradação que a floresta secundária não voltou de maneira importante que já é uma área muito grande muito grande então a ideia como eu citei 700 mil quilômetros quadrados foi mais do que isso desmatado pós 60 a gente deve ter um terço de área degradada então estamos em torno de uma área que é o tamanho do estado de São Paulo que é 240 mil quilômetros quadrados ou se quiser ser seis vezes o tamanho do estado do Rio em torno então trabalhar essa área é trabalho para dois governos três governos quatro governos não é para um só e pode promover uma geração de emprego e renda muito importante que boa parte do desmatamento ocorre porque as pessoas não tem onde trabalhar não tem renda e a floresta acaba servindo como uma reserva de valor seja ela própria seja o uso do solo enfim com a pecuária que gera pouquíssimo emprego ou com a soja que tem avançado pela região isso sem falar nas atividades de minério estou falando só dessas atividades que são as que mais provocam desmatamento uma coisa vamos fazer uma simulação aqui importante a gente podia ter um belo programa de biodiesel na área que já foi desmatada ou pelo menos numa bela parcela dela plantando palma plantando dendê ora o dendê ele tem hoje em torno de 300 mil hectares plantados no Brasil que é muito pouco comparado a soja que tem mais de 30 milhões de hectares e o dendê dá 5 toneladas de óleo por hectare enquanto que a soja é em torno de 500, 600 quilos por hectare hoje o programa de biodiesel que está em torno que já é B10 na bomba 10% misturado de biodiesel no nosso diesel não pode crescer na mistura não é por questões só tecnológicas de resistência dos motores diesel que isso pode ser resolvido tanto na parte mecânica quanto na parte química de aditivos etc para chegar a 20% por exemplo e coisas similares ao que é o nosso etanol que vai 25% na gasolina lógico que quando a gente fala de etanol a gente está falando de 8 a 9 mil litros por hectare considerando a cana de açúcar isso só o caldo de cana se no segundo momento a gente for para hidrólise a gente consegue produzir mais então se a gente fizer um programa de palma para vamos fazer um cálculo aqui tentativo se a gente pegasse 1% da área desmatada daria 7 mil quilômetros quadrados se a gente fizesse isso aí com palma e podia ser plantio inclusive familiar para 10 hectares por família de palma que já dá um rendimento considerável lembrar que a palma é uma árvore que cresce e começa a produzir em 5 anos e produz durante 30 então também tem o efeito de sequestro de carbono importante numa região que já foi cortada produzindo 25 toneladas por hectare ano de biomassa sendo 5 no formato de óleo essa geração de uma família para cada 10 hectares nós estamos falando de 700 mil hectares ou 7 mil quilômetros quadrados então cortando dá 70 mil famílias ora 70 mil famílias são em torno de mais ou menos 150 mil empregos isso daí tem um efeito brutal na Amazônia e teria um efeito brutal no desmatamento porque as pessoas não teriam interesse em trabalhar na área desmatada trabalhando na área que já foi cortada como é feito em outras partes do Brasil onde a gente tem a agricultura se desenvolvendo em áreas que já foram desmatadas isso reduziria imediatamente a pressão na floresta lógico teríamos que ter incentivos econômicos incentivos regulatórios para que isso acontecesse e a gente tivesse um pro palma como a gente teve um pro álcool lá atrás ou um pro biodiesel se quiserem usar demanda não ia faltar tanto na geração elétrica quanto no uso dos nossos carros diesel ônibus caminhões etc que podiam aumentar a mistura neles segundo no que diz respeito a floresta de pé a gente tem que aproveitar ela mais de maneira verticalizada e menos de maneira horizontalizada essa região tem muitas oportunidades de valorização sejam de folhas sejam de frutos seja mesmo até da parte lenhosa se a gente faz um manejo de maneira organizada e de maneira que a gente venha a certificar nossas florestas essa certificação aumenta muito o valor e facilita negociações internacionais os fundos de clima como a gente viu agora no movimento estão se misturando aos fundos das grandes empresas então a gente está falando em coisas de bilhões até trilhões de dólares que podem de certa forma estimular a proteção da floresta mas também trazer recursos importantes o minério também não deve ser deixado de lado não situações como explorações de minério de ferro ou outros preciosos enfim como ouro e outros tantos que tem por aí uma boa regulação pode de fato ser explorado mas deixando um retorno para a região importante existem de fato municípios que tem compensação financeira importante mas que do ponto de vista de retorno para a população os resultados não são palpáveis seja por baixo saneamento seja por dificuldades e inclusive esse desmatamento que vai acontecendo com muita rapidez aumenta também a temperatura na região diminui também a evapotranspiração então os períodos de seca são mais fortes e são mais recorrentes e as situações diversas ocorrem na região lógico que também tem momentos de chuvas intensas que também preocupam então a Amazônia é um tema que tem que ser tratado com muito cuidado e de fato abre-se uma agenda econômica extraordinária e é isso que está faltando a gente está muito centrado desde o período do Fernando Henrique até tempos presentes em agenda de comando e controle nós somos talvez o país que melhor tira foto de floresta tropical usando satélites etc fazendo controle de desmatamento na casa de centímetro agora isso aí não serve para a população Amazônica isso aí também não serve para a população brasileira ou mesmo para a população Amazônica dos outros países a gente precisa agir numa agenda de desenvolvimento local e que melhore a qualidade de vida daquelas pessoas e que a floresta não seja o principal ativo que eles tenham para poder sobreviver e aí a floresta deitada não é a floresta de pé diante da realidade que se impõe Marcos como a sociedade civil pode atuar para que a preservação do meio ambiente seja uma pauta do dia a dia das pessoas que haja a conscientização de que nós também somos responsáveis com a reutilização dos recursos com o aproveitamento sustentável daquilo que nos é oferecido como se incutire esse tipo de lógica na nossa rotina A sociedade civil ela já tem uma preocupação cada vez maior com o meio ambiente seja do ponto de vista de poluição atmosférica as pessoas têm uma preocupação forte em conviver com espaços em que a qualidade do ar seja respeitada tenha um certo equilíbrio enfim visto aí as doenças respiratórias que ocorrem quando a gente tem a quebra de alguns parâmetros de qualidade do ar lembrar aqui que a China por exemplo teve aí seus problemas com o Covid e talvez faça um balanço no fim do ano entre pandemia de um lado e mortes respiratórias que são provocadas pelo uso do carvão mineral de maneira muito intensa e cidades inteiras que não conseguem ver a luz do sol por muitos dias aqui no Brasil a gente tem efeitos importantes e sensíveis em regiões como São Paulo que sofreram ainda sofrem com poluição atmosférica e com inversão térmica em algumas épocas do ano causando muita doença respiratória e que anseiam por chegada de mobilidade elétrica e outras soluções para que essas poluições diminuam na questão da água a gente já comentou muito hoje e essa poluição hídrica incomoda incomoda e desvaloriza as regiões das pessoas vocês imaginem aqui no Rio a gente morar na beira da Baía de Guanabara como são nossos colegas na Ilha do Governador ou no fundo da Baía os vários municípios da Baixada Fluminense que tem acesso São Gonçalo e etc imagine o que seria com a Baía de Guanabara com água de boa qualidade isso faria com que essas regiões valorizassem de uma maneira impressionante e a gente poderia ter uma espécie de caribe enfim se a nossa água da Baía de Guanabara tivesse uma tonalidade importante e o ganho que isso teria na qualidade de vida das pessoas a sociedade civil certamente ficaria muito feliz pelo ganho da sua qualidade e também do seu patrimônio que ganharia outro valor isso dando exemplos de atmosfera e de ar de questão de uso do solo também a gente que ficou mais em casa nesse período viu quanto é bacana quando a gente mora num bairro ou numa região que tem um pouco de natureza um pouco de verde um pouco de acesso até porque parte da fauna voltou a aparecer na medida que essa poluição diminuiu então eu acho que a sociedade civil é muito sensível à questão ambiental e também ela reduzir também a sua pressão ter um bom organização para os resíduos sólidos por exemplo que são produzidos nas nossas casas todos os dias que não venham a ser jogados em lugares indevidos logicamente que o poder público tem que oferecer e até eventualmente o privado dependendo do lugar onde a gente tiver locais onde a gente possa se desfazer desses resíduos e cada vez mais que a gente consiga uma espécie de logística reversa para valorizar esses resíduos e situações importantes que virem bens econômicos de novo e não venham nos causar problema entupindo bocas de lobo e outros modelos como aí então acho que a sociedade civil é muito sensível e tem muito interesse pelo meio ambiente mas é lógico que o meio ambiente local é muito mais sensível do que a gente discutir meio ambiente global onde a ação de milhares e de milhões e de bilhões de pessoas são necessárias para reduzir os impactos de poluições maiores como é o caso do carbono Marcos muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre eu quero desejar a você um bom final de semana e deixar o meu abraço Anderson eu que agradeço ao Faixa Livre enfim e aí na na Band News também muito legal estar com vocês hoje desejo um bom fim de semana a todos também e de fato vamos proteger melhor a nossa natureza os nossos recursos hídricos que o nosso saneamento ganhe uma universalização esperada mesmo e que a próxima vez que a gente conversa a gente tenha notícias de recuperação cada vez mais dessa natureza como a gente viu em outros lugares do mundo que já foram muito poluídos e hoje se encontram em padrões muito melhores tá bom? um abraço aí a todos conversamos aqui com o coordenador do Instituto Virtual de Mudanças Globais da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ Marcos Aurélio Freitas vamos agora a mais um intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar Faixa Livre estamos de volta ouvintes e agora eu já cumprimento o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o TJRJ Cláudio Delorto Cláudio Delorto bom dia bom dia Anderson bom dia aos ouvintes do Faixa Livre Delorto eu quero te agradecer por mais uma vez conversar conosco aqui no programa Delorto essa rusga entre o ministro Gilmar Mendes e os militares que começou no último sábado se estendeu por toda semana essa declaração do magistrado do Supremo Tribunal Federal associando o exército a um genocídio cometido pelo governo de Jair Bolsonaro incomodou demais as forças armadas o presidente da corte Dias Toffoli teve de intervir para acalmar os ânimos você achou que essa reação dos oficiais que ocupam cargos no primeiro escalão do governo e até mesmo dos comandantes de marinha exército e aeronáutica foi proporcional você não acha que houve um certo exagero dos militares Anderson é sempre um prazer falar com você e com os ouvintes do Faixa Livre realmente estamos vivendo no Brasil uma situação inusitada onde há uma constante provocação de crises a meu ver artificiais com uma exacerbação de ânimos que se mostra absolutamente desvinculada da atividade própria de cada um daqueles que está exercendo uma parcela do poder dado pelo povo não podemos esquecer disso todo poder emana do povo em seu nome será exercido e certamente o povo brasileiro deseja que as pessoas que estão ocupando hoje as funções públicas relevantes que ocupam se dediquem a resolver os problemas que afligem a sociedade brasileira o povo brasileiro está passando diante desse quadro de pandemia de crise econômica de problemas estruturais da organização do estado brasileiro por uma situação extremamente gravosa então as instituições ou seja cada um dos poderes deve estar preocupado ou deveria estar com solucionar essas questões e não a criar novas crises como você classifica de uma certa maneira artificiais e que acabam permitindo que eventuais situações políticas acabem se consolidando então isso que você diz me parece absolutamente correto ou seja você tem um excesso verbal de uma autoridade do judiciário que utiliza uma palavra que tem uma carga muito grande porque é um crime contra a humanidade quando você usa a palavra genocídio na verdade me parece usada de forma não vinculada ao tipo penal mas simplesmente num sentido genérico num sentido popular e a partir daí você tem uma interpretação restritiva dessa frase como se de fato estivesse se atribuindo às forças armadas a participação num crime e aí você tem uma reação considerando estes termos e parece que a situação realmente tem ganhado uma densidade que a meu ver não deveria então realmente eu acho que vivemos um momento em que os ânimos estão realmente a flor da pele não é verdade Anderson? Há quem diga que essa seja uma tentativa dos militares a impressionar o STF que terá pautas sensíveis à gestão Bolsonaro para tratar na volta do recesso do judiciário como aquele inquérito das fake news você acredita nessa hipótese de se estabelecer um constrangimento aos magistrados da Suprema Corte para favorecer o bolsonarismo Delorto? Realmente tudo está a indicar que a reação a meu ver até um pouco desproporcional e utilizando considerando a palavra genocídio no seu sentido técnico jurídico o que realmente pode ser feito assim porque a palavra foi utilizada por um membro do Supremo Tribunal Federal então quando um ministro do Supremo Tribunal Federal utiliza o termo genocídio ele estaria realmente se referindo a esse grave gravíssimo imprescritível crime contra a humanidade contra os direitos humanos o próprio ministro já se desculpou de certo modo dizendo que na verdade fez uma crítica à política de saúde pública adotada pelo governo evidente que a partir daí o próprio ministro fornece elementos para que haja uma reação de certo modo para colocar ele próprio e os demais talvez membros do Supremo Tribunal Federal numa posição defensiva e toda posição defensiva ela é relativamente pelo menos num primeiro momento relativamente mais frágil do que aquela em que você é o protagonista ou aquele que acusa aquele que acusa normalmente adota num primeiro instante uma posição mais privilegiada isso a gente percebe as pessoas por exemplo num processo não gostam a posição de réu a própria palavra carga negativa da palavra el é uma palavra ou de investigado tem uma carga de colocar o indivíduo numa posição defensiva então quando o próprio ministro supremo fornece elementos para que se coloque um dos membros do tribunal numa posição defensiva evidentemente há uma 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 fragilização essa posição de poder mas o supremo é pela primeira vez eu acho que na história conseguiu é obter elementos que unam os ministros que o integram então eu acho que nesse momento e o próprio próprio tribunal tem adotado uma posição que é hoje eu diria mais é majoritária ou seja uma posição construída a partir de um diálogo interno ou pelo menos de um acerto de posições internamente pactuadas então eu acredito que essa isso de fato pode ocorrer mas que o supremo por seus 11 ministros saberá é enfrentar e resolver essa questão e solucionar os conflitos que lá aparecerem de acordo com a constituição e com as leis brasileiras impedindo portanto que você tenha abusos ou excessos por parte dos outros poderes da república agora me parece Delorto que isso já deu o que tinha de dar o próprio ministro interino da saúde o general Pazuello ligou para o Gilmar Mendes para explicar as ações da pasta absolutamente ineficiente diga-se de passagem para conter os efeitos da pandemia você observa algum risco institucional nessa disputa de retórica esse estado de crise constante algo que alimenta a lógica do bolsonarismo Anderson realmente acho que esse assunto já deu o que tinha que dar e acho que ele não vai ter maiores consequências diante até das explicações e das conversas mantidas entre o ministro entre os ministros e o ministro interino da saúde esse estado de permanente conflito realmente anima e isso é algo que tem sido usado na política internacional não só no Brasil essa coisa de A e B Fla-Flu um contra o outro e você acira os ânimos inclusive da população que acaba adotando posições como se fossem torcidas de futebol ou torcidas numa luta dentro de um octógono então essas situações conflituais elas sempre na história da humanidade tiveram causaram nas pessoas uma atração muito grande isso anima os projetos políticos então você vê que o bolsonarismo surge a partir de uma verdadeira não por talvez por uma adesão da população ao projeto apresentado pelo Jair Bolsonaro mas muito mais como uma reação ou uma aversão a um projeto que era apresentado pelo Lula e pelo PT então você tem na verdade se estabeleceu uma situação conflitual que precisa ser mantida de alguma maneira e aquilo que eu disse anteriormente eu acho que a população por outro lado apesar de gostar desse aparente conflito e tal que acaba alimentando a possibilidade de ambos os grupos se revezarem no poder também por outro lado a população tem sentido a falta de que as pessoas coloquem a mão na massa e realizem exatamente as tarefas de poder que lhe foram otorgadas ou seja nós precisamos resolver e olhar realmente para os problemas que afligem a população brasileira no seu dia a dia então eu acho que essa grande tarefa terá que ser realizada de algum modo nem que seja pequeno pelo atual governo porque ele não vai conseguir consolidar a sua política sem que atenda no mínimo algumas expectativas da realidade das pessoas então eu acho que isso precisa e será feito de alguma maneira para que depois no processo eleitoral que virá a seguir você tenha ou possa manter essa disputa ideológica que se estabeleceu como o mais importante agora ideologia não é de barriga essa é uma questão que é muito colocada pelo povo de um modo geral então eu acho que se você mantiver a retórica eleitoral exclusivamente no campo ideológico sem mostrar nenhuma obra nenhuma realização ou nenhuma solução para problemas da realidade das pessoas eu acho que fica muito difícil sustentar as posições político-partidárias aqui no Rio Delorto o ex-secretário estadual de saúde Edmar Santos preso na sexta-feira da semana passada por suspeita de corrupção surpreendeu e já acertou um acordo de delação premiada com a Procuradoria Geral da República segundo fontes ele teria uma série de provas que incriminam o governador Wilson Witzel nesse esquema de contratos irregulares durante a pandemia do novo coronavírus como é que você observa essa delação premiada do Edmar Santos Delorto parece que ele tem muito a dizer porque foram encontrados 8 milhões e meio de reais em espécie em uma de suas residências Anderson essa é uma pergunta complicada porque eu não conheço não tenho maiores informações sobre o conteúdo das investigações que ainda estão numa fase embrionária a delação premiada é um instituto que veio praticar no direito processual brasileiro realmente é um instituto importante é um portado até do modelo norte-americano e que permite que você obtenha algum benefício em termos de castigo penal em termos de sanção penal desde que você informe ou permita o desbaratamento por exemplo de uma organização criminosa ou permita o que se chama de incriminação para cima ou seja que você consiga chegar aos responsáveis pela atividade criminosa ou eventuais pessoas que comandam as organizações criminosas não é? nesse caso específico haveria inclusive um deslocamento da competência para o superior tribunal de justiça que me parece que num primeiro momento seria a grande a grande vantagem obtida pelo pelo delator que ele tem um mandato de prisão oferecido pela justiça do Rio de Janeiro e ao deslocar a competência para o superior tribunal de justiça poderia obter inclusive uma anulação desta fase se conseguir envolver o governador do estado ou demonstrar não é? que exista uma responsabilidade ou uma possível responsabilidade penal do governador do estado e isso desloca então a competência para o superior tribunal de justiça onde os ministros então serão os competentes para o processar e julgar este caso inclusive as medidas não é? na fase investigatória que ainda está em andamento o instituto é um instituto importante acho que nós temos obtido vantagens para a sociedade a partir disso então a lógica que existe atrás da delação premiada é que mais importante do que você punir talvez um participante da atividade criminosa o mais importante e o melhor para a sociedade é conseguir desbaratar toda a organização criminosa inclusive chegando aos seus mais altos chefes então Anderson eu acho que estamos apenas no início dessa questão aí envolvendo esse problema do desvio de recursos da saúde pública no Rio de Janeiro e como fica a situação do governador Wilson Witzel de Lurto ele já enfrenta um processo de impeachment lá na Câmara dos Deputados o apoio dos parlamentares é reduzidíssimo essa delação do Edmar Santos pode ter implicações nesse processo que corre lá no legislativo Anderson como acabei de pontuar acho que o deslocamento da competência para o STJ e a investigação sendo comandada por um dos ministros daquela corte superior poderá ter certamente uma influência enorme sobre o ponto de vista do processo político que na verdade nós temos duas situações uma situação de natureza política que é o processo de impeachment ou de impedimento do governador que tramita perante o legislativo Fluminense e tivemos aí um quórum unânime para a abertura desse procedimento que é uma coisa rara ou seja não houve nenhuma manifestação política a favor do governador ele está trabalhando sobre esse aspecto político está tentando tentou inclusive trancar esse processo não conseguiu o que também foi uma derrota e agora se houver a colocação de sua excelência governador no âmbito dessa investigação nós teremos evidentemente também uma influência negativa do ponto de vista político para sustentar a sua posição o governador tem afirmado publicamente que não teve nenhum envolvimento com este caso tem reafirmado isso não só no aspecto do processo político como também na investigação que acabou o depoimento dele ficando impedido pelo STJ mas ele já tinha até prestado depoimento houve um problema lá de assina não assina etc então tudo isso ainda vai depender de novas de novas diligências se vai haver ou não novo depoimento e ele tem revelado que houve realmente havia por parte dessa dentro do secretário e de alguns servidores esse processo de corrupção e de desvio nas contratações mas que ele pessoalmente não teria nenhum envolvimento com isso e a responsabilidade política é muito difícil de você ter um prognóstico que nesse momento eu diria que é um prognóstico negativo mas não se sabe como vai evoluir no âmbito da Assembleia Legislativa essa investigação e esse procedimento e depois teríamos então o julgamento envolvendo membros da Assembleia e do Poder Judiciário do Rio de Janeiro para o julgamento de um eventual se for deflagrado o processo com esta intensidade não houver o arquivamento deste pedido de impedimento do governador então ainda é muito cedo para termos um prognóstico muito claro sobre o que pode vir a acontecer Delorto como é que nós podemos minimizar esses inúmeros episódios de corrupção que tomaram conta do estado do Rio de Janeiro não há dispositivos legais que possam ser utilizados para intimidar os gestores públicos nesses casos não é possível que seja tão fácil assim desviar recursos dos cofres públicos Anderson esse talvez seja um dos grandes dilemas que vive a sociedade brasileira ao longo da sua história nós temos hoje se você for considerar o arcabouço normativo seja leis regulamentos estruturas de controle mecanismos de fiscalização talvez um dos mais bem estruturados e mais severos do mundo nós temos tribunais de contas nós temos órgãos de compliance nós temos legislações de improbidade as mais modernas nós temos crimes contra a administração pública que são severamente punidos nós temos enfim um arcabouço normativo e técnico muito eficiente sob o ponto de vista teórico e aí me surpreende porque que esse mecanismo teórico não funcione na prática e aí nós temos uma série de indícios que podem ser averiguados o primeiro deles é da formação dos partidos políticos os partidos políticos tem no Brasil uma ausência de ideologia uma falta de comprometimento com programas partidários e um verdadeiro caciquismo esse caciquismo se revela na ideia de que dos partidos políticos tem dono tem pessoas ou grupos de pessoas que controlam os partidos isso não é novo isso não é de hoje as oligarquias brasileiras só pra você relembrar fizeram na verdade a proclamação da república depois de terem vivido anos e anos à sombra do império e na primeira eleição seguinte você tem um voto a cabra-estado onde você coloca num governo republicano uma maioria que ainda cultivava os valores e a ideologia de uma monarquia e mantendo então os seus prestígios econômicos e políticos em detrimento por exemplo de uma abolição da escravatura feita a tapas em que se colocou uma população enorme como desvalidos como pessoas que num determinado momento não tinham sequer o que comer e muito menos onde morar sem qualquer responsabilidade política por parte dos governantes da época então vejo que isso é algo que se repete na história brasileira de uma maneira muito triste então me parece que essa formação dos nossos representantes das forças políticas é que precisaria será aperfeiçoada eu digo sempre que isso começa nos partidos políticos obviamente passa pelos demais poderes mas o judiciário por exemplo tem os seus membros selecionados através de uma formação técnica concursos públicos excerto a Suprema Corte e parte o quinto dos outros tribunais mas a maioria submetido a um rigoroso concurso de provas e títulos então é um um poder extremamente técnico mas fora isso você tem os demais poderes e uma influência grande na formação dos tribunais superiores e no Supremo de uma de uma classe política que ao meu ver está muito muito pouco afeita a realmente atender as expectativas da população e de trazer para a sociedade brasileira o melhor a melhor solução com a visão de que o dinheiro público pertence a todos e deve ser portanto gasto no sentido da Constituição Federal para atender a saúde a segurança a moradia a distribuição de riqueza enfim a preservação ambiental a cuidar das crianças dos adolescentes dos idosos atender aos menos favorecidos fazer uma política de isonomia de igualdade social tudo isso tem que estar na mente das pessoas que ocupam os cargos públicos e esses desvios patrimonialistas dos recursos públicos devem ser severamente punidos para encerrar como você tem visto a atuação do judiciário brasileiro diante de todos esses desafios que estão sendo impostos pela política nos últimos anos a resposta das nossas cortes tem sido eficiente Anderson como sabemos a intervenção do judiciário ela se dá através de provocação não incumbe ao judiciário deflagrar iniciar conduzir propriamente as investigações nós temos os órgãos da polícia da polícia investigativa da polícia civil da polícia judiciária polícia federal temos as forças de segurança a polícia militar que atua exatamente não na investigação propriamente mas na contenção da Força Nacional outros órgãos de segurança de lei e ordem por exemplo e nós temos o Ministério Público o Ministério Público tem tido uma atuação exemplar na sociedade brasileira o Ministério Público ganhou a partir da constituição de 1988 a constituição cidadano nas palavras de o Rito Guimarães o Ministério Público ganhou um protagonismo enorme e tem feito valer esse protagonismo nós temos aí uma série de investigações que foram possíveis diante da autonomia do Ministério Público e dos órgãos policiais do Estado essa autonomia que foi preservada durante muitos anos na gestão administrativa brasileira ela é fundamental para que a gente avance na construção de um modelo onde haja efetivamente responsabilidade penal civil administrativa política daquele gestor que malversar os recursos públicos e não atender as expectativas constitucionais para a aplicação dos recursos amelhados pela população brasileira o judiciário eu diria que adiante desse arcabouço às vezes de leis normas e formas de investigação muitas vezes as coisas tardam a chegar ao judiciário mas nós temos tido e eu fiz até uma pesquisa em termos de ações por exemplo de improbidade administrativa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nós temos uma resposta muito positiva ou seja a maioria dos casos de improbidade administrativa tem levado a responsabilidade dos gestores públicos por malversação de recursos ou por desvios ou por falhas na condução de políticas públicas inclusive impondo uma das canções que é considerada das mais gravosas que é exatamente a inelegibilidade ou a impossibilidade do exercício de funções públicas mas eu volto a um ponto que é relevante mesmo assim os partidos políticos que tem evidentemente os seus donos no sentido que é a forma brasileira de conduzir a gestão dos partidos políticos tem conseguido substituir uma pessoa por outra então você mantém em certos lugares pessoas que atendam a essas expectativas de apropriação de recursos públicos mas há hoje uma tendência o Ministério Público e as polícias de um modo geral tem adotado medidas para tentar reprimir isso chegando ao judiciário é importante que você tenha uma resposta eficiente que me parece proporcionalmente tem sido obtida mas eu lembro que nada disso se constrói sozinho ou seja nós precisamos que o judiciário tenha condições estrutura para poder trabalhar nós temos a questão dos tribunais de contas os tribunais de contas precisam realmente exercer a sua parcela de responsabilidade para examinar detalhadamente as contas a forma como são prestadas e os tribunais de contas como se sabe tem uma influência política muito grande o que retorna aquele ponto de inflexão que me parece fundamental que é da formação dos partidos políticos no Brasil Cláudio Delorto mais uma vez muitíssimo obrigado por conversar conosco aqui no programa eu desejo a você um bom final de semana e um forte abraço Anderson é sempre muito bom conversar com você com os ouvintes do Faixa Livre trazer algumas questões que a meu ver são importantes para o debate e precisamos manter exatamente programas como esse onde você traz para a reflexão das pessoas questões fundamentais da estrutura da sociedade brasileira da formação da política brasileira exatamente tentando obter um aperfeiçoamento não é Anderson que é fundamental para o bem estar de todos então muito obrigado um bom fim de semana para você e para todos os ouvintes do Faixa Livre conversamos aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o TJRJ Cláudio Delorto e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando vocês para na próxima segunda-feira a partir das nove da manhã estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais um programa eu desejo um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda e até a próxima e até a próxima O que é isso?